Fala galera da Goat BRN, cara a voz. HN, ali. Então galera, mais um vídeo pra vocês e hoje de uma forma diferente, né? A gente decidiu trazer dessa forma online, a gente cada um gravando da sua casa. No Rio tá chovendo bastante, tá bem frio, então ficou ruim meio se locomover e todo mundo a gente ir pro estúdio e gravar e tudo mais. Mas o conteúdo é o mesmo, a gente vai trazer notícias e mais um Cabra News pra vocês aí. É, frio do Carioca, né? De 25 graus, né? É, frio do Carioca, mas não deixa de ser frio, mas o problema não é nem o frio, o problema é a chuva. É, a larga, dá ruim, então é melhor gravar de casa. Então já deixa o likezão aí galera, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ativem as notificações. O link da nossa loja tá na descrição, temos cupom de desconto, só escrever YouTube que vocês vão ganhar 10% de desconto. Temos cupom de desconto também na loja online da Centauro, vocês ganham 10% de desconto, só escrever lá GoatBR que vocês ganham desconto também. Temos nossa liga no Doomcast, pra você que não sabe o que é o Doomcast, é como se fosse o Cartola da NBA. Então temos nossa liga lá, o código da liga vai estar aparecendo aí na tela também. Entrem na nossa liga e joguem com a gente, valeu? Então vamos lá, vamos para as notícias, porque hoje tem muita notícia. Hoje tem resenha, hoje tem mais um Cabra News pra vocês. E vamos lá, vamos começar. A CBS Sports aí lançou um Top 15 PGs da próxima temporada aí, né? E como vocês estão vendo aí na tela agora, eles colocaram o Westbrook em 13º colocado. Menosprezaram novamente o Russell Westbrook aí. O Caíri que nem que ia jogar, né? É, é aquilo. Depois dos últimos jogos do Caíri vai ter gente dando razão, né? Do Caíri não, do Westbrook. Do Westbrook. Caíri não pode jogar. Verdade, verdade. Mas é, cara, são 15 turnovers aí em dois jogos. Ele mesmo falou que o Alê postou hoje lá no Instagram que é a culpa dele. Tem muita gente colocando culpa aí na rotação, que tá se acostumando. Pô, 15 turnovers, eu acho que não é isso não, mano. É, a gente vai fazer um vídeo só dele, deve sair depois desse, né? A gente vai falar bastante aí do Westbrook. É, mano, mas o detalhe fica aí. Tem jogadores que nem podem jogar na próxima temporada e tá na frente dele. É jogadores aí que eu acho que são muito supervalorizados, né? Como o Ben Simmons também. Tá na frente dele. É, mano. Não, é complicado demais isso aí. É complicado isso aí mesmo. Mas vamos lá, vamos pra próxima notícia aí. O analista Bill Simmons diz ser loucura afirmar que Lebron está no nível de Yanis ou Kevin Durant. É, esse Bill Simmons é mais o hater do Lebron, né? É, mas... Cara, é que eu volto a dizer, pra provar o contrário, pelo menos pra mim, que o Lebron ainda não é o melhor do mundo, vai ter que partir do próprio Lebron. Não, não são os outros que vão falar isso pra mim, entendeu? Porque você pega aí, antes de começar a temporada 2020, é, 2019, 2020, eles desceram o Lebron. Por quê? Porque no ano anterior ele não foi pra playoff, ele se machucou. Desceram muito também. Aí ele foi campeão. Aí no ano seguinte, é o melhor da liga. Pô, como assim, entendeu? É. Ah, cara, eu... É aquilo, é a opinião do cara, né? A gente também não tem o que fazer, né? O cara tem voz, o cara tem plataforma pra postar, vai postar. É, o nosso trabalho é só... É aquilo, cara. Eu escuto isso aí desde 2012, tá? Lebron, que o Lebron não é o melhor da liga, que é o Duran. Duran surgiu na OKC, né? Seixinha, né? Seixinha, né? E a MTP depois de 2014, se eu não me engano. Eu escuto isso aí desde... De muito tempo que Duran é o melhor jogador da liga. Então, pra mim, isso aí é irrelevante. É normal, não é normal. Mas vamos lá, vamos continuar aí, vamos pra próxima. Ben Simmons foi oferecido ao Blazers. Em troca de CJ McCollum. E três escolhas de primeiro round. Mais três picks swap. Porém, a oferta foi rejeitada. Pô. Que isso, cara. Os caras estão de brincadeira. Não, é. Ainda mais um cara que tá fazendo corpo mole, não quer jogar. Pô. Tá pedindo pra ser trocado. Só faltou pedir o Lila, gente. Pô, aí... Não, é loucura. É, cara de pau. Cara de pau. Isso aí é loucura demais. Loucura demais. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Vamos continuar com a próxima. Mais uma do Ben Simmons, né? É provável que o Seven Sixers aceite a oferta do Pacers por Ben Simmons. Malcolm Brogdon, Carys LeVert e mais uma escolha de primeiro round. Caraca, hein? Cara, eu acho que ambos ganham. Porque você tem ali o Malcolm Brogdon, que ele é um bom defensor. Você mantém o... Você mantém um nível parecido que é com o Ben Simmons, claro. O Ben Simmons é bem melhor defensor que ele. Mas além disso, o Brogdon, ele tem um bom arremesso, né? Ele tá no clube 50, 40, 90, tem que lembrar, né? Ele é um bom armador, ele é um bom passador e um bom defensor. E o LeVert, ele é pontuador, né? Cara, eu acho que o Seven Sixers sai ganhando muito. Sai ganhando. Mas acho também o patamar do time titular do Peixes ele varia. Não sei porque você tá tirando dois pontuadores, né? Tá tirando dois pontuadores. Mas tá colocando um armador melhor que o Brogdon pra municiar o Sabones e o Turner. Pô, mas aí o Turner não é de pontuar. O Turner não é de pontuar. E são dois baita defensores, né? Dois caras candidatas de Poi aí. Então, defesa incontestável. Esse ponto aí você tem razão total. Mas o Peixes precisa pontuar, né? Tem o Warren. O Warren, se for aquele Warren da bolha, perfeito. Encaixa perfeito. Mas não deve ser, né? Não vai ser, não vai ser. Não vai ser. Eu acho que o Seven Sixers aí sai ganhando muito. Muito. De lá vai, né? É. Então comentem aí o que vocês acham, galera. Comenta aí sobre isso aí. Se vocês queiram colocar o Tobias no pacote, vai querer? Não vai. Não vai. Não vai. Mas vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos pra próxima. Pô, pode mudar o nome aí do Cabralhuz pra Cabralhuz pra Cabralhuz pra Cabralhuz. Acaba bem em cima, né? Toda semana tem notícia dele, né? Pô, vamos lá. A situação de Ben Simmons. Ben e a Clutch Sports querem resolver o mais rápido possível o destino do armador para mover ele pra outro time. Entretanto, o Philadelphia Seven Sixers tem a seguinte ideia. Convencer o armador a retornar à equipe e atuar por ele. via o AG aí, ó. Será que tem clima, mano? Acho que não tem, não, mano. Tá rachado já. Pau que parece, ele deve voltar, mas ele não vai jogar. Vai ficar o que, no banco? Treinando, não sei. Caraca, loucura isso, cara. E será que a torcida vai reagir bem isso aí? Claro que não. Com certeza não. Vamos xingar ele. Vamos tacar. Só a hora dele pisar na Filadélfia, ele já vai ter que... A torcida lá, né? Tu falou que era mais estressada, né? É, bem lembrado. Tem tudo bem. Qual é a vez, mano? Matata tá quente aí, mano. Vai ser lixado, vai ser lixado lá, com certeza. Olha, eu acho ele loucura ele voltar. Pra mim, ele tem que sair. É, mas não tô conseguindo uma troca por ele. Pô, mas também, como é que vai conseguir a troca? É isso, cara. É, eu nunca vi uma forçada assim, igual ele tá fazendo, né? Não, ele tá demais. Mas eu acho que essa manobra aí é só pra não ter mais multa, né? É, exatamente. Tem até as próximas notícias que tem a ver com isso, né? É, a próxima notícia aí, ó. Mesmo se o Ben Simmons voltar pra Filadélfia, uma fonte da Liga disse ao TNKIRER recentemente que o Simmons ainda não pretende jogar. É como o Alê falou aí, né? Deve voltar pra ficar no banco ou só pra não ficar pagando multa, né? Não ficar sendo descontado o salário dele. Exatamente. Então, é a manobra que tem que ser feita. Falando em multa, vem a próxima aí. Então, a próxima é. Ben Simmons está com mais de 8 milhões de dólares presos pelos Seven Sixers, que só serão liberados caso ele retorne ao time. Esse valor é referente à segunda parcela de 8,25 milhões que o armador teria que receber. Mas isso aí é dólares, né? Ou já tá convertido? Dólares. E o próximo jogo, se ele não jogar, tem 1 milhão de multa, se não me engano. Que delícia. Pré-temporada, hein? Imagina regular. Nossa, vai sentar gostoso. Tá correndo atrás disso, né, cara? Parece que é o que ele quer. É. A gente vai fazer o quê? Só dar as minhas pesas pra ele, que ele vai morrer em multa aí. Mas vamos lá, vamos pra próxima, vamos sair desse assunto aí. Vamos pro Jalen Brown, do Celtics. Ele testou positivo para o coronavírus, diz a equipe. O Brown tá vacinado? Tá em quarentena. Cara, tava muita gente perguntando isso. Não sei, cara. Acredito que esteja. É, mas não evita, né? É só... Não evita. Mas... Pô, que bom. Que bom que já testou, né? Vai se cuidar agora. Tá em quarentena, tá em quarentena aí. Tá de boa. É, vamos pra próxima aí. O armador do Lakers, Talen Hortatuker. 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 Tem um ligamento rompido no polegar direito e será submetido a uma cirurgia. Mano, polegar direito. Azar, hein? Azar demais. Puxa creda. Começou. A época das vacas... Já tem o Ariza também, afastado. É, a Ariza, né? Lesão no pé, né, se não me engano. Ou tornozelo, no caso. Tornozelo, ó. Ih, polegar, mano. Caralho, ligamento do polegar, mano. Eu acho que quem teve isso foi o Rondo, né? Eu acho que foi. O próprio Leikis um tempo atrás, não teve? Esse, esse, esses tempos aí eu conheci a lesão do Merta Tarso. Eu nem sabia que tinha essa porra. Caralho. Aí. É, foi fogo. As melhores pra ele aí. E vamos continuar, vamos continuar, que ainda tem muita notícia. A próxima é o Costa Culfos. Culfos. O veterano pivô da NBA aí, né? Com 11 anos, está assinando com a seleção do Ignite. 11 anos de liga. 11 anos de liga. Não 11 anos de idade. Seleção do Ignite na G League, dizem as fontes da liga. Culfos tinha várias ofertas europeias, mas em vez disso ele vai firmar com o Ignite aí. É mais um aí que está tentando voltar, né? É. Tomou até o poker, né, fazer isso? Vai. É, esse tempinho, galera. Esse tempinho mais a menos. Pô, tá maluco. Vai ter um ventiladorzinho. É aquilo, depois que tu vai pra Europa, é muito difícil voltar, cara. Muito difícil. Mais um pivô dele, bem limitado. Mas o engraçado é ele ir pro Ignite, né? Que Ignite é o time dos moleques lá. E é só os bravos, né? Tem uma mescla de veterano com os garotos do high school, mas é mais comum ele ir pra alguma filiada, né? De algum clube da NBA, em vez do Ignite. E também o Ignite são os caras mais talentosos, teoricamente, né? Porque paga melhor e tal, aquela coisa. É, mas vamos ver aí, né, se ele consegue voltar, sei lá. Não voltar não. Abrir umas skills aí pra poder... Desbloquear as skills aí, né? É basquete europeu, ele. E a próxima aí é a de Asmit. Que, como vocês estão vendo aí, iniciou sua carreira no golfe, né? No college, isso aí. Mano, o vídeo dele, se puder colocar aí. Isso. Tem o vídeo dele, mas caraca, mano. O tênis dele, eu fiquei abismado. Porque, cara, impossível você encontrar o tênis daquele aqui. Não, impossível. Parece que o cara tá pisando em Lua. Em Lua, em Lua, em Lua. É o da Nike, né? Porra, meu irmão. Cara, deve ser muito macio aquilo ali, pelo amor de Deus. Nossa. Pra quem tem canelite, né? Porra, que delícia que fizeram aquele tênis. É, então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato também. Não vai ficar assim pra sempre. Como eu falei no início do vídeo, é só enquanto tá essa época de muita chuva, muito frio. Eu gostei, mano. Pô, aquele banquinho lá... A gente pode fazer assim pra ter mais conteúdo, né? Sim, e mais rápido também, de edição. Rápida edição também. Melhora, facilita o meu mano NK aí. Dessa forma aqui a gente consegue trazer mais conteúdo. Porque o Aleu que mora mais longe da gente aqui, às vezes fica inviável dele vir. Então, aí deve até, dependendo da hora, né? Fica meio difícil. Mas dessa forma aqui, se vocês gostaram, comenta bastante aí se vocês gostaram ou não gostaram. Se não gostaram, também comentem. Se não gostar, vai continuar também. Não, aí a gente vai reduzir, pô. Vai... Se a galera não gostar, a gente vai reduzir. Por exemplo, um pós-jogo. Eu não vou lá pro estúdio pra... Porra! Pra gravar. Pô, mano, mas presta atenção. A logística melhorou. Você fica aí à vontade no seu banquinho. Pô, aquele banquinho dói a lombar pra caralho. Deixa eu te falar, meu irmão. Não, é. Em breve a gente vai, ó, 4V1. Às vezes, é uma câmera que não é muito boa, é um áudio que não é muito bom, mas a gente vai... A gente tá melhorando... É, isso aí, por isso que a gente precisa do seu like aí pra poder, né? Isso aí. Eu tô querendo botar um negocinho aqui atrás, porque essa porra feia pra caralho aqui, esse papel de parede... Papel de parede de casa de vó, tá ligado? Porra! Mas então é isso, galera. Deixa o likezão aí, espero que vocês tenham gostado. Contribua também a nossa loja lá, o link tá na descrição, temos o link da Central também, temos a nossa linha do Don't Cash também tá aparecendo na tela. E é isso. Valeu, galera. Tamo juntão. É nóis. Tchau. Tchau.